A Floresta Encantada de Cabana Maior, em Arcos de Valdevez, voltou a iluminar-se e em duas semanas por aqui já passaram mais de 20 mil visitantes. Proporcionámos aqui um bocadinho, um pedacinho de um espaço nosso, que queremos dar a conhecer às pessoas, as pessoas que vêm de muito longe, estamos a falar, ainda hoje me ligaram a dizer que estão a sair do Algarve, três casais que vêm ver a Floresta Encantada aqui em Arcos de Valdevez, porque nunca visitaram o Minho, acharam fantástico. Esta iniciativa é a gente de todo lado. A iniciativa é da Junta de Freguesia de Cabana Maior e consiste em diversas iluminações de Natal espalhadas ao longo deste percurso de cerca de 400 metros. Fizemos uma aposta mais forte, um pouco, porque a adesão tem sido bastante. O tema deste ano é o Natal e a biodiversidade aqui do Parque Nacional, onde estamos inseridos, embora este evento seja fora do Parque Nacional, mas queremos destacar algumas espécies que circulam aqui muito próximo. Ano após ano vamos melhorando sempre um pouco e dando aos visitantes sempre algo diferente. Na entrada há ainda um espaço de petiscos e bebidas tradicionais. Foi logo no primeiro dia, na sexta e no sábado, foi uma afluência louca. Este ano já temos umas batatas fritas, uns nuggets, pizzas, hambúrgueres, vinho quente e depois temos aquela variedade toda de crepes, mas também já é comum nós fazermos nas feiras medievais. A Floresta Encantada de Cabana Maior situa-se junto às Lagoas da Travanca num cenário mágico. A iluminação vai ficar ligada até o dia 14 de janeiro. A Floresta Encantada de Cabana Maior